E aí, Otá, qual que vai ser o vídeo de hoje? Alguém escorregou o praia. Alguém escorregou o praia, galera. Dezinho pra pegar cinco e novecentos. Vai. Fala aí. Não sei. Eu desafio você a descer a serra com aquele bagulho de uma roda de sunga. A imigrantes. Vai, Globo, mostra a nós. E aí, Otá, você vai aceitar ou não vai? Eu vou postar de qualquer jeito esse vídeo aqui. Vai ou não vai, Otá? Você, eu vou filmar. Se eu for o frente, você vai me mandar cigarro? Cigarro. Eu nem pulo cigarro. Como é que você vai me mandar? Vou mandar cigarro pra você trocar por pasta de dente. Tá feito? Vou pegar o monociclo. Cadê a sunga? Mostra a sunga que você vai. Você não bota o velão, mano, que ele vai descer de sunga mesmo. Olha o outro vídeo, vai tirar o jeito que é isso, velho. Tá vendo que rio, os caras doidos, velho. Aí, família, começando mais um vídeo, eu tomo. Cadê a sunga? Alguém se perguntou, caralho. A sunga que ele vai descer, eu não tô acreditando nisso, velho. A velhinha. Não, então nós vamos sair daqui, passar lá e pegar. Você vai descer de sunga e não vai parar na cachoeira e você vai dar um tibum agora à noite. Você vai vir pra cá, porque eu não me ajudo. Tá feito, então? Tá feito. Tá feito, foda-se. Vamos embora, porra. Fecha, fecha a vinheta. Família. Pra quem desacreditou de nós, ó. Nós tá aí, lá eu tá. Tá preparado? Tô. Mostra aí. Tô. Tô. Manu, que não vai dar com aquele bagulho igual o Silvio do Monarque. Ó, 10h54, nós tá saindo aqui do Grajaú e vai pegar lá o barato no socorro e depois nós vai pra imigrantes. Então, certo ou tá? Certíssimo. Chama, Globo, mostra a nós, rapaziada. Todo mundo marcando a Globo no nosso vídeo, certo? Marca o repórter lá. E aí, mano, que porra, porra. Aí, família, mais um jogante aí da aventura aí, ó. O cara que vai dirigir o carro. Chama! Bora, bora. E aí, macha! Certeza deu copyright aí de música. Deu copyright de música, mano. Salve, rato. Tu é muito foda. Tamo junto, Bruno. Tamo junto, Bruno. Humilde. Bora, galera. Falta 10 para Mzinho, 10 para Mzinho. Eu vou terminar os jogos agora, hein. Eu tá. E aí? Ó o frio que tá chovendo. Mais um vídeo. Ó, chovendo. Cadê a temperatura? Mostra a temperatura? Mostra. Cadê? Deve mostrar. Só vai pôr no vídeo aí quanto tá a temperatura. Mas deve tá uns 12 graus aqui, uns 15 graus. Tá não, Júlio? Tá frio. Tá garuando ainda. Tá garuando. Fica vendo. Tamo chegando. O pedágio tá logo ali, hein. Aí, família. Teve uma pequena mudança de planos aí. Fala aí, Uta, o que aconteceu? A migra tá fechada, mano. Vai ter que ir pela chieta. Vai descer a chieta mesmo. Ah, tem que descer alguma estrada. A mudada de missão cumprida. Não, não vai correr, não. É a chieta. Olha como que ele vai descer aqui, ó. Mas tá tudo... O risco tá calculado, né? Mais ou menos, né? O risco tá calculado. O risco tá calculado. O risco tá calculado, porra. Aí, Gui, pega o volante. Mano, nessa enchenta aí... Mano, é só carreta, mano. É só... Meu, tá maluco, meu velho. Abri o teto aqui, ó. Que eu vou filmar ele pelo teto. O teto já tá aberto. Pera aí, Uta. Tá. Falou que ele vai ficar de sunga, mano. Vai lá na frente do carro lá. Porque aqui não dá pra ver a câmera. Olá, paradinha. Monociclo que veio do Monark. Vai na frente do carro. Ô, a hora que eu falar, você vai. Puta que pariu, moleque. O que você tá fazendo aí, Gui? O que é isso? Corregou. Ô, Yuri. Quem vai ter que tomar a frente na estrada é você, hein? Pra nós entrar lá. Liga o monociclo, vê se tá tudo em ordem. Ô, Gui. Toma esse. Olha só o monociclo, mano. É daquele grande ainda. Não é grande ou não? Olha o caminhão descendo bolado. Toma a frente depois nesse caminhão, Gui. Olha, ele foi. Ele foi. Aí, viado. Devagar. Mano, sem capacete, sem porra nenhuma. Foda-se. Desce. Devagar. Devagar. Ô, viado. Tem um rato borrachudo com medo de correr de cueca. Porra, né, meu, velho? Tá maluco. Olha o céu onde ele tá. Vai o TAC. Seu louco. Devagar, devagar. Caralho, velho. Aê, é o TAC. Aê, é o Chieta que fala, Globo. E o Manoais. Vai devagar. Disso, Gui. Aê, o TAC. Você tá achando disso? Aê, tu viu? Eu desafiei. É desafio concluído. Não, olha o radar. Vamos ver quando ele vai passar. 32 km por hora. Chama! A foguete. Aê, um pouquinho só pra... Aê, voa. A foguete. Voa, voa! E aí, o TAC. Cuidado, caminhão. Vai embora, lá. Que? Aê, freio aqui. Dá um espaço. Aê, tá bom. Marcha! Aê, onde ela tá aqui, ó? Chama! Ai, meu Deus do céu. É monociclista de cueca, Globo. De suca, na verdade, não é um daquele duro. Há, 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 há. Voltar! Voltar! Na próxima Bahia, você sai! Mas não sei quando vai vir a Bahia, mas na próxima você sai! Na próxima. Quatro minutos. Limite com o batão, seu Bernardo. Chama! Vídeo vai sair como? Pesado! Criação de conteúdo audiovisual. De qualidade. Tá perfeito! Que que cê acha aí? Não, vai não perder! Tão roubando os prime aí, chat! Não dá mole, não! Bom! Daqui não dá não, vi. Já dá. Olha, ó. Mais pra frente dá. Na próxima. Tá monstro, tá! Tá monstro! Eu sou seu fã! Meia noite, chama! Surfista do Grau no canal, youtuber! Voltar! Você vai descer a gente inteira! Surfista do Grau, porra! Aí, ó. Chama! Você é monstro, tá! Chama! Eu acho que vai ter uma baía aí na frente. Vai ter uma baía. Não vai não, não vai não. Se concentra. Tá perfeito! Tá tudo muito bom! Se ele cai é bife, filho. Se ele cai é bife. Aí, Globo! Vocês não acreditam nisso, né? Tá boa essa aqui, Yuri, ou não? Eu acho que tá bom. Depois da curva, encosta. Encosta aqui. Depois dele, depois dele. Chama! Missão concluída! Que cara maluco, velho! Vamos pro vídeo! Chama! Ai, meu Deus do céu! É isso aí, família! Aí, rapaziada, vai dar pra continuar o vídeo, ó. Vai tá subindo e o imigrante tá vazio, ó. Já tamo aqui, né, mano? Vai, Gui, pega o piloto. Caralho, ele vai! Ele vai de novo! Ó o parceiro aí, ó. Não, sobe aí, parceiro! Oxe, ele já foi! Pode ir embora, espera! Oxe, ele já foi! Ele foi! Ele foi! Ele foi embora! Foda-se! Foda-se! Oxe, ele já foi! Pode ir embora, espera! Ele foi embora, foda-se! Ele foi embora! Ai, caralho, mano! Não dá, mano, não dá! Onde ele tá? Ele se gostou da brincadeira! Foda-se, hein! Volta! Aí é globo! Não esquece de mostrar essa, hein! É conteúdo que faz! Ai, Jeff, imagina o cara a 100 quilômetros de velocidade. E pregas-me no radar e sai a foto dele de sunga cacacau. Caralho, seria incrível! Esse cara é louco, mano! Puta! Esse cara é louco! Caralho, ele é muito doido, velho! Aí, vem! Ele é muito doido, velho! Ele se desculpe, onde ele vai passar! Pode ir! Ele vai passar! Fecha do lado! Fecha do lado! Vai, outra! Passa! Mano, não faz isso, não! Passa! Puta que pariu, velho! Espera aí! Não, cara, eu não entendi nada! Deu certo e o caralho! Ô, ô! Falou que deu certo! Tá bom! Ok, entra nesse escone aí, ó! Entra nesse escone! Alguém escorregou o braço! Caralho, na moral! É o Cogli! Alça! Ô, vai pra porta de trás! É o Monarque Louro! É o Monarque Louro! O cara é muito doido! Cê é louco, mano! Na moral! O surfista, mano! Tem que chegar junto aí do surfista! É o Monarque Louro!